Jogos, acessórios, produtos geeks e uma infinidade de itens gamers você encontra na Play Shop Games Então aproveita e já corre no link da descrição Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, como é que vocês estão jovens? 100% é o seguinte mano, hoje eu trago pra vocês Grounded tá, se joga aqui meu filho A gente tava muito ansioso pra conhecer tá, vocês percebem que aqui ele tá em inglês tá Porque assim ó, ele tá em um acesso antecipado tá galera O jogo não tá tipo assim ó, 100% pronto mesmo, entendeu? Quem tem Game Pass no Xbox One ou no PC vai poder jogar Grounded tá Esse jogo aqui é muito interessante, eu tô muito hypado pra poder iniciar essa jornada com vocês Então vamos lá né jovens, lembrando que eu fiz um vídeo totalmente detalhado sobre Grounded tá Lá você vai saber a história, vai saber os insetos que tem no jogo, não todos é claro Mas muita coisa da hora por trás de Grounded tá O vídeo vai tá disponível no cartão aqui pra vocês agora E é o seguinte, aqui a gente tem a dificuldade no lado esquerdo E do lado direito a gente tem o Max, Willow, Patch e Roops, certo? Aqui a gente pode escolher, dificuldade eu acho que envolve questão de fome, de vida e de estamina do personagem A dificuldade de sobrevivência nesse quesito, tá? Bom, vamos fazer o seguinte, a gente tem o Max né, e esses outros personagens aqui Eu acho que eu vou escolher o Max né Eu acho que até a gameplay padrão que a Microsoft tinha feito é jogando com o Max E vamos lá né mano, vamos ver como é que é a parada, eu tô muito ansioso velho Pelo que tudo indica galera, eu tava vendo umas coisas aqui a respeito do game E eles, nesse acesso antecipado, eles já incluíram novos insetos peçonhentos mano Caramba, o negócio é cabuloso Então provavelmente a gente veja escorpião aqui, umas coisas muito cabulosas Falando em escorpião aqui em casa velho Eu moro em apartamento, nossa deu um lagzinho aqui E falando sobre lag galera, tem que, tipo assim ó É um acesso antecipado, então provavelmente a gente vai lidar com lag, alguma coisinha tá Mais ou menos parecida Voltando a falar do escorpião que eu achei aqui na minha casa Eu moro em apartamento velho E eu moro no térreo, tá ligado Mas assim, mano, eu nunca encontrei nem barato aqui, tá ligado Nunca velho E tinha um escorpião na porta do meu apartamento Mano, eu fiquei muito, nossa mano, eu tenho pavor de inseto peçonhento É muito credo velho, é muito cabuloso isso aí Falando em ter pavor de inseto peçonhento Ah, aqui a gente tem uma base aqui das paradas Falando em ter pavor dessas coisas galera O Grounded ele tem uma questão de aracnofobia, tá Que provavelmente vocês viram no início do vídeo Eu até coloquei quem tem problemas com isso A gente pode desativar essas opções Mas aqui eu não desativei pra gente ver como é que é a aranha Como que tá toda a parada aqui Nossa, a gente pode pegar muita coisa, olha Ah, a gente tem novas ideias de crafting aqui A gente pegou pedra, uma fibra de planta ali Uma pequena, né Uma pequena folhinha pra construção Cogumelos Tá, a gente tem recursos pra fazer lança ali Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma arma, né mano Eu quero fazer uma arma, por quê? Porque eu acho que o negócio pode ficar cabuloso a qualquer momento Ainda mais tratando de um quintal cheio de insetos Cabulosos, né Deixa eu ver aqui, ó E aí, jovenzinho Vou te dar uma pedrada Caramba Ah, tá Ó, new crafting Novas ideias, ó A gente pega Quando a gente mata, parece Que quando a gente mata um novo inseto É, novas ideias surgem, mano Que da hora Enfim, vamos Vamos explorar Tem uma fogueira ali também Depois a gente vai fazer uma fogueirinha já Nossa, tem uns pulmões ali, velho Vá até o sinal, né Vamos 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 Pegando recurso aqui Já vamos nesse Nessa missãozinha que a gente tem que fazer pra ver Vamos Os cogumelos aqui Vamos pegar, né Provavelmente a gente pode Comê-los depois E já vamos pra missão Uma coisa que eu quero fazer É pelo menos uma Uma lança, né mano Deixa eu ver aqui O que que a gente consegue Dá pra craftar Já? Ah, dá pra craftar Tá, vamos usar uma lança pelo menos aqui Pra não Pra não ter problema, né meu filho Porque se der problema É um negócio que eu louco Tá, vamos lá Olha só, mano Vamos matar ele, né Provavelmente a gente consiga Coisas novas Através dele Weaver News Deixa eu ver aqui Weaver News O que que é isso? Eu não tô Tá É Deve ser as tripinhas ali do bichinho, né Interaja com o computador Ah, mano A gente pode interagir Nossa, mano Que da hora, velho A gente pode meio que analisar Um item respectivo aqui Pra gente criar coisas novas Tá ligado? Ó, máscara de gás Dá pra criar, mano E esse aqui Dá pra criar o que? Ah, é tipo Tipo um sapatinho Pra ficar mais rápido É isso? Nossa, que da hora, galera Ah, tá E acabou a bateria do negócio, né Legal Ache mais evidências Vamos achar mais evidências Tem uma formiga aqui Essas formigas É as formigas soldado? Não, essas daqui Não é as formigas soldado, galera Essas daqui É as formigas Trabalhadeiras, né Eu acho Acho que é isso mesmo É as que trampam pra caramba, tá ligado? Quando você vê umas formiguinhas Na sua casa aí Ou em algum lugar Aquele tanto de formiguinhas Tudo pegando pra Levar um item Alguma coisa Olha só Isso aqui é carrapato, não é não, mano? Me dá aí Vou roubar a comida dele, mano Provavelmente ele vai ficar puto comigo Não? Ah, mano Isso aqui deve ser a máquina Que encolheu a gente É ela mesmo Investigue a máquina misteriosa Ó, tem um botão acendendo aqui Piscando aqui Você descobriu a máquina misteriosa Caramba, tá uma música me rodeando aqui, velho Eita É, não tá arrancando da minha vida, não Acho que elas não tão me atacando, não Ó, é... Tire a obstrução do laser Obstrução do laser Aqui tem um laser Ah, ali, ó A folhagem tá atrapalhando o laser chegar E esse tá falhando, né Tá Enfim, vamos... É... Nesse que tá falhando primeiro Aí depois a gente já... Já vai no outro ali A gente tem que desobstruir essas... Essas áreas que o laser não tá chegando Caramba, que da hora, né, mano E o gráfico do jogo tá bonito, hein, galera Tipo, o jogo ele é cartunisco Mas tá muito bonito, viu Muito Muito bem detalhado, tá ligado Gostei bastante, velho Tá muito louco As formiguinhas trabalhando Opa E é... Parece que é seiva, né De galho isso aqui Aqui, ó Dá pra ficar em terceira pessoa também, galera Esqueci de comentar isso com vocês Ah, mano Ali, por que que o laser não tá... Tá chegando falhado lá, né, mano Não tá... Fixando na parada Vamos matar esses lazarentos aqui Bicho, mano Eu acho que como a gente atacou um Vai causar treta nos outros Os outros vão querer vir encher o saco aqui Aí, ó, legal Nossa, mano Vai, filhão Acabou a estamina Eita, pô Tá, legal Nessas áreas de... Nessas áreas de... Nossa, mano Vem mais ainda, velho Nessas áreas de caverna Esses trencinhos Acho que é bom a gente colocar a primeira pessoa Pra ficar mais detalhado, né Nossa, mas tá muito bem detalhado o jogo, galera Tá bonito, viu Muito legal Construir aqui Uma tocha Quando você, sei lá Se aventurar em lugares escuros, né Em áreas escuras Tá, vamos ver, mano Tem como construir aqui já Tocha Ah, a gente precisa de uma... De um... Tipo um cordão ali De folha, né E de... De uma folhagem mais clara ali Caramba, tá muito escuro A gente vai precisar de tocha, hein, galera Não vai dar pra explorar aqui dentro, então, não Vamos... Explorar mais aqui Pegar mais recurso Ver se a gente já pode... Ah, lá, mano Ah, não Aliás, formiga soldado ainda, não As formiguinha trabalhando Deixa eu só dar uma... Ah, gente Cês um machado, velho Que isso, velho Ah, dá pra gente beber água daqui Ah, água não é boa não, viu, galera Dá também pra gente, provavelmente Provavelmente Purificar essa água depois Hum, tá Eu já tenho um cogumelo, né Vamos comer Ah, ele tava com fome, mano Nossa, ele tava com muita fome, né Eu comi ele pra encher ali Aí, tá Acho que tá legal Beleza, mas a gente tá com sede ainda O que a gente faz? Ó, vamos aproveitar essa área aberta aqui Apesar de que... Tem muita... As formigas passam aqui direto, né Vamos tentar achar uma área aberta Pra gente fazer uma fogueirinha Fazer uma base Né, acho que vai ser da hora Deixa eu ver aqui Se a gente consegue uma área mais aberta Mais plana, né Essa área aqui é boa, né Mas A gente precisa de De construir o machado, véi Será que eu vou ter aqui naquela máquina Pra construir o machado? Tá escrito ali Procure por água limpa É isso, né Será que vai ter... Ah, ali, água limpa, ó Eu ia perguntar Eu ia falar isso agora Será que vai ter alguma folhagem Em algum lugar? Ai E dá pra gente subir Deixa eu ver Tá Vamos aqui de novo Vamos ver se a gente... A gente descobre mais alguma coisa A respeito de construir novas coisas Ah, já descobrimos O machado ali, né A bateria vai recarregando ali depois Tá, legal Aqui a gente consegue construir até Uma lança com espinhos ali, parece, né É... É 11h55 da manhã ali, parece, né Meio dia e 44 A bateria vai estar recarregada Tá, legal Então vamos lá É... Acho que a gente já pode começar Organizando essa questão De construção de base Ou pelo menos É... Desobstruir aquela área Lá de... Deixa eu ver aqui Ah, a gente precisa de uma cordinha ali Pra organizar Ah, dá pra construir aqui, ó Ah, beleza galera A gente construiu o machado agora Então vamos usar ele Pra que a gente Comece a pegar coisas novas, né Recursos novos Pra gente construir a base Deixa eu ver aqui A gente precisava disso aqui Pra construir tocha, né Que é aquela folhinha mais clara Ou não Deixa eu ver Eu acho que é, né Que é a... É a... É a... Na verdade é a grama mais seca, né Deixa eu ver aqui Se a gente consegue Tá, a gente já tem a grama seca Então eu acho Que a gente pode Fazer mais uma cordinha dessa Que aí a gente vai conseguir Ah, legal A gente conseguiu a tocha Ai, que droga Nossa, olha ali Que que as formigas... Caramba, véi As formigas vai tudo de... Bicho Negócio cabuloso ali, né Deixa eu ver aqui É... Vamos desobstruir esses lasers aí, galera Inclusive vamos lá na máquina Na... Na onde que tava falhando aquele laser Que a gente precisava de tocha Né Acho que se a gente desobstruir essa parada A gente já vai conseguir avançar bem no jogo Bicho, olha aqui Tem muita coisa aqui, véi Vamos ver aqui Ah, tá Ah, dá pra ver aqui Até que tem questão de mapa, mano Peraí, novos craftings, né Vamos ver aqui Snacks Utilidades Ah, tá Mano Olha que da hora, véi Que da hora, né Galera Aqui é uma... Pra gente craftar armas, né É... Aqui pra gente dormir Eu acho Que a gente pode fazer isso Construir essa parada de dormir logo depois, né Vamos ver essa questão do laser primeiro Vamos ver aqui pra cima Aqui Cadê esse laser? É, tá vindo dali, né Vou colocar a terceira pessoa aqui E usar mais a primeira pessoa Na hora que a gente for Entrar em caverna Igual eu falei A gente tem uma visão mais da hora Cara Que gráfico bonito Tô surpreendido, véi É... Legal Vamos entrar lá dentro Ixi, mano Lá vem essas... Esses bichos lazaranhas de novo Eita Isso, meu filho Que que é aquilo ali, véi Eu acho que é uma maria fedida, mano Vamos... É... Usar a tocha aqui, né Acho que já tá na hora da gente usar Vamos lá Vamos ver Que que pega Eita, mano Já tem mais Tem mais desses bichos atrás de nós E eles que tão Obstruindo essa Essa questão de não chegar a raio De não chegar a eletricidade lá, né, mano Você não pode bloquear ataques Quando não tiver Se tiver sem arma, né Ah, se a gente segurar pra atacar Ah, ele dá um ataque mais forte Que da hora Ah, que legal Novos craftings Tem um mosquito aqui dentro, véi Uma mosca Vamos pegar essas paradas aqui, mano E vamos cair fora Que isso Tá, legal Eita, mano Não para, véi Pelo que parece O carinha tá com muita sede O jogo tá falando pra gente Ir atrás de água Né Vamos pegar água então, né Meu filho Tem umas gotas Que caem, tipo Faz uma gota E dá pra gente beber água Ah, que da hora Vixe, encheu bastante A sede ali, né Bom A gente desobstruiu Um laser desse, né Eu acho que agora Dá pra Desobstruir o outro Só destruindo A folhagem ali, né Cadê onde que tá a linha dele Isso, vamos lá Opa Já vamos começar a juntar pedra também Pra quando a gente precisar Fazer alguma coisa Beleza, vamos lá Tem um O outro laser que tá ali Que tá obstruído É o É o que a folha tá impedindo ele de chegar, né Ah, tem uns gestos aqui também, mano Olha que da hora Vamos ver os gestos Ah, que da hora, mano Legal Qual que é a folha? É essa? Ah, beleza É, agora os três Tá recebendo Investiga a máquina misteriosa Tá, beleza Vamos Dropar esses itens aqui E vamos lá Investigar essa máquina aí, né Ativar Ó, é Vamos apertar o botão, né Meu filho Vamos ver o que que dá Eita, pifo Tá, beleza Beleza, mano Caramba, velho Parece que o negócio deu Deu problema ali, né Investiga uma explosão Na árvore O A, que é isso O A3 É ali naquela árvore ali Vamos lá Vamos investigar Tomar cuidado, né Velho Tomar cuidado Que a gente só achou Insetos Bonzinhos ainda Tá ligado Eu fico cabreiro assim, mano Tá ligado Que eu tenho um pavor Disso aqui, velho De inseto Eu roubei a água dela, velho Ela vai ficar muito puta comigo Não vai não, tadinha Ela é gente boa Eu tenho pavor Disso aqui, velho Então, nossa, mano Já tô até imaginando aqui Como é que vai ser a parada A Joaninha, mano Que da hora Eita, a Joaninha Tá com o olho vermelho, mano Caraca Que Esse é o barulho da Joaninha Atacando o bicho ali Deixa eu ver uma coisa Cê tá de sacanagem Construa A A Lintu Eu acho que a Lintu Ali é pra gente dormir, galera Calma aí Que a gente já vai Ah, que da hora Tem um canudinho aqui Ah, mano Que da hora Mano, olha que da hora É tipo um suco E o suco Ele enche não só a sede Mas a A fome também um pouco Ah, vamos aproveitar, né Tem mais gota aqui Tá legal, galera Vamos lá É Vamos manter aqui O segmento da árvore Ali pra gente Deixa eu ver aqui Apesar de que a gente pode Deixa eu ver aqui Uma coisinha Aí, ó Eu não sei se a gente Vai ter a disponibilidade De usar armas De duas mãos Ou Armas só de uma De uma mão só Mas eu acho que de duas mãos Vai ter também Caramba, tem uma gotona Aqui, ó Que firmeza Que isso, mano Por que que aparece Aquele negócio ali Do lado ali Tipo uma casinha ali, né Será que aqui é ninho De alguma coisa? Tem um pulgão ali Eu acho que a gente pode Fazer uma Uma cabaninha Pra dormir aqui, né Ah, tem nozes aqui, velho Olha que da hora Ah, a gente precisa De uma De uma reta, né Que isso Ah, eles estão brigando Entre si ali Que isso Eu acho que as nozes Dá pra gente Construir a marreta Ou não Acho que Deixa eu ver Se dá pra construir A marreta Se der A gente já pega Nozes ali, né Não Tocha Aqui, ó A gente precisa de pedra E mais uma cordinha Deixa eu ver aqui Vamos fazer mais uma cordinha E Provavelmente A gente Encontre pedra Aqui embaixo Deixa eu ver Olha, tem muita coisa Aqui, velho É, a gente precisa Por que que tá fazendo Isso, né, velho Tá Aparecendo tipo Um 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 sinalizador ali Falando pra Pra gente fazer Alguma coisa Ah, a explosão Veio daqui, galera Vamos dar uma conferida Tem mais caixinha de suco ali Tem uma latinha aqui também Vamos investigar Aquela latinha ali De refrigerante Provavelmente A gente encontra Alguma coisa interessante Aqui também E dá pra entrar Dentro dela Caramba Que da hora, velho Que da hora Vamos sair Vamos sair fora daqui Vamos lá É Vamos nesse raio aí Pra ver o que que deu Qual foi Na verdade A explosão, né Que o raio causou A máquina Máquina misteriosa Que isso, velho Nossa, tem muita Tem muitos biomas Aqui, né, galera É bem legal, mano Que que é isso, mano O negócio explodiu Aqui, parece Eita, mano Um Playstation 5, velho Não, não é não Vamos dar mais uma investigada Aqui É Vamos ver o que tem Dentro aqui Continue procurando Pelo laboratório Ou, ah, que é isso Trancado Ah, dá uma fita, mano Mano Ó, ver detalhes Tá Aqui tem algumas informações Nessa fita É, monitores Bracelete que É, o bracelete Monitora toda A questão ali De necessidades básicas, né Que é aquele bracelete Aqui do lado Aqui Na verdade Esse bracelete aqui Deixa eu inspecionar Aí Eu Eu não sei O que que é Aquela questão Em cima do bracelete Ali Que tá vendo Que tem uma Uma luzinha verde Do lado ali Parada toda Ornamentada Ali Deixa eu Ah, parece que tem Uma sequência Pra gente ligar Todos Ou não Acho que não, né Tá, vamos continuar Explorando Pra ver o que que tem Aqui Interessante Mas eu acho Que vai ser Aquilo mesmo Viu, galera Ah, tem um robô Aqui do outro lado Atravessando a porta Tá, vamos tentar Acertar essa sequência Aqui Isso, garoto E aí A gente acertou A sequência Será que dá pra mexer Nisso agora Não Ah, abriu a porta E aí, jovem Você tá de sacanagem Manda Eu vou morrer Sai Oh, que droga Me mata ainda não, véi Ah, dá pra você Construir Dá pra gente Construir Criar Tipo Curativo Ai, caramba Sai Eu perguntei o botão Errado Sai Droga Peraí Deixa eu sair daqui Pra gente pelo menos Aprender a curar O personagem Senão ele vai morrer Aqui toda hora Onde que cria Aqui o negócio Utilidades Base B Resources Deixa eu ver Aqui Tem arco Tem arco Aqui também Nossa, mano Arco deve ser Muito da hora Eu curto muito Jogar de arco Problema Aqui Isso Garoto Isso aqui é pra gente Encher nossa vida Cadê? Tem bicho aqui Deixa eu ver aqui Ah, tem que segurar Né, mano Nossa, enche muito pouco Velho Deixa eu ver aqui Construir mais É que na verdade Tem muitas outras coisas Que enche a vida Tá ligado, galera? Então Não precisa necessariamente De Agora, né Vai quebrar esse robôzão Será que a vida dele Restaurou? Se restaurou É foda, hein Caramba Que isso Opa A gente pegou Uma parada interessante Aqui, hein Galera Pegou umas pedrinhas Também Já Aqui, ó Ah, a vida dele Restaurou Desse lazar, hein Mas não é difícil Matar ele não, viu Man Deixa ele vir aqui Nossa Que roubado Que ele é, mano Não é possível Aí, ó Beleza Caramba Tá, vamos Tem uma tocha aqui, né Vamos ver aqui Deixa uma área aqui perto Pra gente explorar também Aqui, mano É, não Não é nada, não Tem umas pilhas ali, né Nossa, que louco, velho Onde será que a gente tá, hein Que barulho é esse Desse bicho, mano Rosnando aí, velho Peraí Ah, galera É o Burg, ó O Burg, eu falo Eu falo sobre ele no vídeo Também, explicando sobre o jogo Esse Burg, ele é Ele que Que fala sobre A máquina não voltar Que a máquina tá com problema Tá ligado A máquina pra restabelecer O tamanho do personagem Analisado Tá, vamos Vamos analisar mais itens aqui Pra gente poder construir mais coisas Caramba, olha o tanto de coisa, velho Pode construir roupa ali Muita coisa, né Você encontrou o Burg E a história Começa aqui Praticamente, né, mano Você tem mais mistérios Pra descobrir Continua explorando Construindo bases Dá pra pegar Quests com o Burg Story Tá, em breve Uma nova atualização Vai ser Eles vão trazer uma nova atualização E tal Mas a questão da história É essa, tá, galera É, como o jogo Ele tá em acesso Antecipado Então Tem muita coisa ainda Que eles não Que eles não Que eles não Trabalhando no jogo Aqui ele tá falando Pra gente Construir um lugar Pra gente dormir Vamos lá pra fora, né A gente constrói lá Deixa eu ver aqui Pra pegar isso aqui Tá, não, né Tá trancado Provavelmente aquela porta ali A gente vai ter acesso A outras áreas Futuralmente Será que tá de noite Aqui fora? Caramba, tá super de noite Galera Vamos subir aqui Em algum lugar Pra gente ter acesso Em alguma outra área Mais assim Mais aberta, né, mano Porque de noite Parece que a parada Aqui é insana, hein Não vamos ficar Moscando, não Tem uma área Bem aberta Aqui embaixo, né Eita, mano A joaninha demoniada Ali Aqui, mano Nessa área de pedra Aqui é legal A gente construir Nossas bases, hein Olha aqui que beleza, mano Bem Bem aberto aqui Deixa eu ver Se a gente Será que se a gente cair Aqui a gente morre Acho que sim, né, mano Provavelmente Tem nozes aqui Vamos ver aqui Se a gente Olha aqui Não dá pra pegar Nada com isso Você descobriu É questão de De nozes aqui, não é Ou Sei lá Acho que é Pé de nozes mesmo Tem outra latinha aqui Essa latinha a gente Não tinha encontrado antes, né Bom, galera Vamos fazer o seguinte Vamos construir aqui, ó Na área Ai, caralho Mano Uma aranha ali, velho O tamanho daquela lazarenta Que merda, velho Ai, dá até agonia De ver isso, né Caramba Olha aquilo, mano Tamanho da aranha Vamos Na área da pedra ali E vamos fazer A nossa fogueirinha Naquela área ali Olha lá o tamanho dela, velho Dá pra gente construir Aqui a fogueirinha Ai, precisa de galho seco, velho Que droga Tomar cuidado Tomar cuidado Na verdade Não dá pra construir fogueira Mas dá pra construir Ai, caralho Ela tá aqui, velho Sai, mano Vamos construir Vamos construir nossa fogueirinha Aqui, né Será que ela Nossa, velho Dá até agonia, caralho Isso é louco Deixa eu ver uma coisa aqui Dá pra gente construir Mano, ela tá vindo pra cá, velho Mas que lazarenta É, aqui parece que ela não chega, né Ela foi até ali e vazou Bom Vamos construir aqui Lugar pra gente dormir Isso Ah, que maravilha, né Que isso, mano Ai, mano Ela tá aqui, velho Você tá de sacanagem, mano Quantas aranhas tem nisso Não dá pra mim Construir outro, velho Quando ela levanta as patas Daquele jeito lá É porque ela tem Modo de ataque Eles falam Crento Olha que droga, mano Preciso dormir lá, velho Tamo lascado aqui, hein, galera Mano, ela não tava ali Essa aranha Que que é isso aqui Do lado esquerdo, mano É uma joaninha, né Isso, vai pra lá, minha filha Deixa eu dormir aqui Depois você Vem encher o saco Vai dormir aqui E lá vamos nós Olha lá, joaninha Joaninha passou bem perto dela ali Pelo menos a gente dormiu, né Deu uma boa descansada E a gente pode sair fora dali Caramba Calma, velho Essa aranha aí deve Olha outra aranha Alanha Outra aranha ali, velho Que droga Outra, meu Deus É um ninho de aranha, velho O que que nós tá fazendo aqui, meu irmão Vaza daí, velho Quantas aranhas tem nessa carniça? Olha ali o tanto de aranha Meu Deus E não dá pra gente pegar isso aqui, né, mano Ah, dá pra reciclar, velho Vamos reciclar, meu filho Eu preciso dos recursos Caraca, velho Que bizarro isso aqui, né, mano Bom A gente fez a parte da história, tá, galera Vocês viram que lá a gente já Já encontrou o Borgon Ele fala, né, sobre Infelizmente não dá pra restaurar o tamanho normal do nosso personagem Porque a máquina, ela foi destruída Olha o prego aqui na madeira, que da hora, mano Ela foi destruída, tá ligado? Então a gente tem que restaurar Basicamente essa Essa máquina Tem algumas coisas que a gente pode Craftar aqui também Vamos ver aqui Decoração Resources Deixa eu ver Utilidades Questão de Deixa eu ver aqui Nossa, eu queria muito construir um arco, hein Ia ser bem da hora, hein Base building Dá pra gente fazer A gente precisa de folha seca também Pra construir algumas coisas, né Deixa eu ver aqui O que que é aquele ali, mano? Caraca, velho Eu acho que a Maria é fedida, mano E ela tá atacando a Joaninha Caraca, tá tretando todo mundo ali agora, velho Deixa eu ver aqui Vamos ficar equipado aqui com a parada Porque Deixar a treta rolando Deixa a treta rolando Deixa os meninos brigarem aí E vambora Porque a gente não gosta de briga, não Ó, tem água ali, ó Tá morrendo de sede o carinha Ah, que beleza Aqui, mano Tá em alerta ali, por quê? Ah, deve ser as Os carrapatinhos chatos ali Caramba, velho Caralho, mano Olha aquilo ali, galera Que loucura Meu Deus Mano, dá pra ter um trem Dá pra ter um trem estranho, velho Esquisito O problema é morrer ali, hein Tem que tomar cuidado, velho Tá, beleza Vamos subir ali Dá pra subir? Olha, mano Que da hora Tem umas plantas diferenciadas ali, né Será que a gente tenta matar aquele bichão ali Pra nós encerrar, galera? Porque o negócio parece ser bem cabuloso, hein Credo Vamos Tá legal, vamos Olha Olha, que lazarento, mano Peraí Deixa eu ver Se dá pra gente construir mais bandagem Né Porque bandagem vai ser necessário Ah, que da hora, mano Aqui, ó Dá pra gente construir essa touca aqui pra ele Essa roupa Mas a gente precisa da mesa, né Nossa, olha Tá me atacando aqui de novo Essa carniça desse bicho Aí Olha Essa carniça desse bicho Tá me atacando de novo Aí, não dá pra pegar nada aqui Pra gente fazer jeito De comida É Deixa eu ver aqui Ai, caralho Que que é isso Essa porra aqui, véi Cê é louco Olha isso, galera Mano Que louco Que merda é essa Cara Mano Eu não sabia que tinha esse inseto aqui Mano Eles devem ter adicionado recentemente O problema é que se eu for brigar com ele ali É A minha vida tá muito ruim, véi Caramba Que Mano Que bagulho louco Deixa eu ver aqui É Pra gente construir Utilidade aqui Aqui, ó Aqui, ó Bandagem Nossa, pior que a gente não tem Coisas Pra construir Uma bandagem Enfim, mano Eu acho que É isso A gente Pode jogar Explorando Curtindo aqui a parada Entendeu? Eu acho que esses insetos Maiores Igual esse daqui, ó É tipo um Um boss Pra gente enfrentar Entendeu? Caralho, mano Que loucura Sai Ele é venenoso, né? Pra variar Dá pra beber o veneno ali do bicho Não cai não, meu filho Fica aí, meu filho Fica aí que o negócio tá ficando louco pro seu lado E não arranca muito, não Ai, caralho Vai cair na boca Sai Segura aí Calma aí que a gente vai dar um salto ambulante ali Ai Nossa, mano Foi só uma, véi Só um, minha Enfim, galera Esse é Grounded Mano, eu tô muito feliz De jogar esse jogo E eu tô ainda mais feliz Por realmente A Microsoft Entregar uma coisa bem legal pra gente É Os caras prometeram Umas coisas bem legal Que vai ter no jogo E pelo que parece Vai ter muito mais, tá? Muito mais mesmo Isso aqui jogando com um amigo, véi Deve ser muito da hora Galera Muito da hora mesmo, véi Eu tô muito ansioso Pra conferir isso aqui Com algum amigo meu É Quem tiver gameplays aí Também quiser jogar Tá? Vocês adicionam lá no 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 meu usuário No caso No Xbox Ou no PC É SPL Joga Tá? Tudo maiúsculo lá Daí se vocês quiserem Eu vou deixar O O ID disponível Aqui na descrição Que vocês me adicionam lá Caso vocês quiserem jogar A gente joga Tô muito Nossa Muito da hora o jogo, véi E olha que a gente nem Tipo Focou na questão de base, galera Que Provavelmente vai oferecer Muita coisa pra gente ainda Em questão de construção de base É Vocês viram que A partir de um inseto lá Eu consegui Fazer a base De construção De máscara de gás Mas eu não tenho a máscara Porque a gente Ainda não tem a mesa De construção de itens ainda Mas é muito legal, mano Muito legal mesmo Gostei bastante E provavelmente Certamente, né, mano Eu vou jogar muito mais Enfim Tamo junto Um grande abraço Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram do vídeo Deixa aquele like Que fortalece muito O crescimento do canal, tá, galera Isso ajuda muito O canal a ser mais divulgado também E vamos lá, né, meu filho Recuperar aquela borsa Que deve tá cheio de item Que a gente Deve não, né Tá cheio de item Que a gente pegou Durante A nossa gameplay Tem muita coisa pra Pra recuperar aqui Minha vida tá cheia Eu acho que Nossa, mano Ficou bem do lado ali Do bichão, né Ah, beleza Recuperamos tudo ali Enfim, galera Eu vou ficando por aqui Um grande abraço Tudo de bom sempre E até o próximo vídeo Valeu, falou Tchau, Lu Tchau, Lu Tchau, Lu